Para organizar a expansão da produção de biocombustíveis, o governo criou o RenovaBio. O programa é apontado como um dos caminhos para que o Brasil atinja os compromissos assumidos na Conferência do Clima de Paris, a COP21. Um deles é aumentar para cerca de 18% até 2030 a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira. No caso do etanol, o governo quer praticamente dobrar a produção nos próximos 14 anos. A nossa meta e o nosso compromisso com o setor é de fato poder estimular e disponibilizar os recursos necessários, não só para os testes, mas que a gente possa atingir gradativamente os 15%. André preside um fórum que reúne sindicatos e associações de produtores de etanol de 15 estados. Ele diz que o setor precisa de um ambiente seguro para investir na ampliação da produção. O investidor de qualquer setor, o que ele quer? Previsibilidade, segurança jurídica, que as regras não irão mudar ao longo do caminho. Como tem mudado? Tem CID agora, não tem CID. A mistura é 20, a mistura é 22, a mistura é 27. Então, quer dizer, tudo isso traz insegurança e precisa ter, logicamente, rentabilidade. E como produzir usando menos espaço e com um custo menor? A Embrapa está empenhada em responder essa pergunta. Na empresa, as pesquisas são voltadas para a produção de etanol a partir de arroz e mandioca. Tudo para tornar possível a produção do combustível em áreas onde não há cultivo de cana-de-açúcar, como é o caso do Rio Grande do Sul e da região norte. Outra frente de pesquisa quer tornar viável a produção de etanol de segunda geração. Usando como matéria-prima, por exemplo, o capim, a madeira e o bagaço da cana. O aproveitamento desse material pode aumentar em até um terço a produção de etanol no país, sem que para isso seja preciso plantar mais nenhum pé de cana-de-açúcar. A gente tem muitas linhas de pesquisa voltadas para esse tipo de viabilidade. E, lógico, com isso a gente vai garantir que no futuro esse etanol também seja competitivo e seja economicamente viável. Para a presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa os produtores de São Paulo, Investir no etanol é também investir em geração de emprego e renda. Temos que realmente ter um projeto, um projeto de país, um projeto de enfrentamento dessas questões ambientais globais e que podem ser, na verdade, já está demonstrado que isso pode se tornar um programa de recuperação do crescimento dos empregos e do crescimento da renda.